Iniciando a entrevista coletiva com o zagueiro Diogo Silva. Diogo, a primeira pergunta. Gostaria que fizesse uma análise da derrota para o Vila Nova e toda a situação envolvendo a arbitragem com o VAR, inclusive no seu gol. Cara, esse jogo foi um jogo meio atípico, né? Onde a gente começou bem, criamos as primeiras chances de gols até, mesmo jogando fora de casa. Mas o que mais chamou a atenção no jogo em si foi a questão da arbitragem, da atuação do árbitro, Arthur, que nos prejudicou ali no início do jogo. Até no lance do meu gol também, enrolaram muito. A Bandeirinha viu um impedimento que de fato não houve. Ele também estava meio perdido. E muito se deu por conta disso, né? Porque daí com a menos fica mais difícil de criar, de jogar. Mas enquanto estava 11, enquanto a gente estava com o time completo, sem o árbitro minar o jogo, a gente conseguiu pôr a bola no chão, conseguiu fazer bons ataques. Só que foi dificultando um pouco mais, principalmente depois que a gente teve um jogador a menos. E o tempo inteiro o árbitro minando a gente, ia falar qualquer coisa para ele, ele ameaçava expulsar, ameaçava dar cartão. E aí foi ficando um jogo meio difícil de jogar, porque não é só competir ali, você tinha que ainda prestar atenção, ter cuidado com o próprio árbitro dentro de campo. Mas já passou, nós estamos pegando tudo aquilo que ficou, essa chateação, tudo isso, e colocando em força para poder ganhar o próximo jogo. A segunda pergunta para você, Diogo, após a derrota em Goiânia, o diretor Paulo Pelaipe garantiu a permanência do Marcelo Chamusca. Citou que o técnico não tem culpa neste momento, onde dos últimos 14 jogos a equipe só venceu um jogo. Você considera que vocês, jogadores, são os responsáveis por essa campanha atual ruim? A culpa é exclusiva dos jogadores? É um coletivo, todo mundo. Só que, querendo ou não, quem entra dentro de campo somos nós, quem tem deixado de dar bons resultados somos nós, ali dentro de campo. Então a gente tem essa consciência, o professor também tem, e ele se junta a nós nisso. Ele sempre fala que está todo mundo junto, quando ganha e quando perde. E nós temos essa consciência de que estamos devendo, foram apenas uma vitória. Então a gente sabe disso, nós temos essa consciência da responsabilidade que cada um tem aqui dentro do clube, e nós estamos procurando acertar para acabar com essa fase. Diogo, o que você achou da saída do zagueiro Márcio e a entrada do Luiz Felipe de titular contra o Vila Nova? Porque para mim o Márcio vinha fazendo junto com você bons jogos. Cara, como eu falei na última coletiva, nós temos um elenco muito grande, e todos qualificados para jogar. E essa é uma exclusividade apenas do treinador, acho que essa pergunta deveria ser mais direcionada para ele, ele vai poder responder melhor, nós estamos ali para fazer o nosso trabalho, e a gente sabe que quem entrar tem que dar conta do recado. Diogo, após uma derrota cheia de polêmicas e muitas dificuldades, o Botafogo está tendo um longo intervalo de preparação até a próxima partida. Como o time tem trabalhado para enfrentar o Novo Horizontino em casa e voltar a vencer no campeonato? Cara, da melhor forma, com muito empenho, com dedicação. A gente sabe que vai ser um jogo duro, um jogo difícil, né? Porque o Novo Horizontino está brigando na parte de cima da tabela, mas é como eu falei, a gente não treina de acordo com o adversário, a gente treina para ganhar todos os jogos, e está sendo assim também. Diogo, o seu contrato com o Botafogo vence no dia 10 de dezembro. Para você, está tudo bem deixar para conversar sobre a renovação depois da Série B, ou você gostaria de que agora mesmo já tenha algum direcionamento? E você acredita que mereça renovar o contrato pelo que jogou na temporada? Cara, essa questão contratual é importante ser resolvida, mas acho que o mais importante é a gente sair da situação que o Botafogo se encontra hoje, muitos jogos sem vencer, perdemos vindo de uma derrota, acho que as preocupações acabam sendo outras. Nosso foco no momento agora é voltar a vencer, progredir na tabela, e depois, futuramente, a gente falar sobre isso. Mas para mim não é nenhuma questão, até porque eu também sigo focado em melhorar aqui no Botafogo e a gente possa voltar a ganhar jogos. E a última pergunta para você, Diogo, o time vem recebendo cartões amarelos, geralmente por reclamações com a arbitragem, expulsão em dois jogos seguidos de atletas, e o técnico também. Você acredita que a falta de bons resultados na competição está deixando os jogadores intranquilos? Cara, eu não acredito que seja só isso não, tá? Eu acredito mais numa sucessão de erros também, por parte da arbitragem. O próprio, esse jogo teve muito erro, no anterior, onde o Cariuso foi expulso, o jogo praticamente já tinha acabado, o próprio árbitro dentro do campo não deu nada, precisou o VAR intervir, ele olhar, e mesmo assim ficou comprovado nas imagens que não teve nenhum movimento brusco para vermelho. Então, é um misto, algumas jogadas acontecem para o nosso lado também, e a gente não vê jogadores e adversários sendo expulsos, mas calhou que juntou a nossa fase. Com a sequência de cartões, aí fica, às vezes parece que é algo conosco, mas na verdade não, é coisa natural do jogo, e que a gente procura sempre ter esse cuidado, a gente sempre fala no vestiário, para descer para o campo com 11 e voltar com 11. Mas, como é um futebol, e às vezes acaba acontecendo esse tipo de situação.